O menino de 15 anos foi encaminhado para a delegacia depois que um carro furtado foi encontrado em sua residência. Uma equipe da polícia militar realizava rondas no São Cristóvão quando suspeitaram do mesmo. Ele correu a pé e foi localizado no seu imóvel. Na verdade a equipe estava em patrulhamento pelo bairro São Cristóvão, aqui na cidade de Morama. Quando visualizou o indivíduo antes do suspeito, tentou realizar a abordagem desse indivíduo. Entretanto, ele acabou correndo a pé, pulando alguns muros. A equipe foi atrás desse indivíduo também a pé e esse indivíduo se omiseou em um terreno próximo a um veículo. Depois de já feita a abordagem desse indivíduo, foi verificado que ali era a sua residência. Então, esse indivíduo foi abordado e a princípio nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, foi visualizado um veículo ali dentro daquela casa e esse veículo estava com alerta de furto e roubo. Ao ser perguntado de quem era a propriedade daquele veículo, esse indivíduo se manifestou como proprietário, dizendo até quem foi a pessoa que vendeu para ele. Então, foi verificado que esse veículo era furtado. Esse indivíduo foi encaminhado e o veículo era prendido. O veículo é um golfe de cor preto, ano 2003. Ele foi furtado no Parque Bandeirantes, aqui em Umarama, no dia 15 de novembro do ano passado. A polícia civil já possui a qualificação de quem teria vendido o carro para o menino. É um adolescente de 15 anos que comprou esse veículo de terceiro, segundo ele, e que não sabia de que esse veículo era produto de furto. Além do fato de ser menor de idade, então ele foi conduzido à delegacia, juntamente com o responsável, para responder por esse crime. Ele não chegou a citar quanto ele teria pago por esse carro? Não citou valores, somente informou que havia comprado uma outra pessoa, que futuramente, possivelmente, será investigado nessa situação. Legenda Adriana Zanotto